Vem aqui com a mamãe. Ó. O que é esse dinheiro? É, é dinheiro. Você acha que eu te chamei para trabalhar aqui como escravo? Seu salário, Matheus. Aliás, você está sendo um ótimo funcionário. Qual é? Fala sério da Esmeralda. Quem que ia contar comigo? Não é só isso? Ai, que susto. O que o senhor está fazendo aqui até agora? Pensei que o senhor já tivesse ido embora há muito tempo. O que o senhor quer, hein? Você sabe o que tem aqui dentro. Mamãe. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. sempre. Não foi pra me dizer isso que você veio aqui, foi? É claro que foi. Por que mais seria, ué? Pra me dizer que você não consegue me expulsar da sua vida como me expulsou da sua casa ontem. Pra continuar a conversa sobre nós dois. Pra eu te dizer que eu te amo e te beijar. Edu, para com isso, ué. Se você continuar, eu acho que eu vou te amar. Agora meu garotão vai dormir, vai sonhar com os anjinhos e vai pedir pro papai do céu pro papai e a Melinha ficarem bem juntinhos. Não ia ser legal, Lipe. Você já imaginou? Se eu casasse com seu pai, a gente ia passear muito. Eu ia te levar na escola todo dia. E na reunião das mãos lá da escola. Eu não ia perder uma. E essa é a mãe mais bonita da escola. Ah. Mas minha mãe, na verdade, também é bonita. Só que ela não tá aqui. Mas eu estou. E não vou te abandonar nunca. Mesmo? Eu juro. Só depende do seu pai, né? Porque ela não tá aqui. Ele iria ver como é legal. A gente junto. É. Mas eu tava em casa, sozinha. Eu vou estar triste. Seu pai não tá sozinho, não, Lipe? O Edu não tá sozinho? Nem toda sombra vem da palmeira Nem toda água deságua no mar Quando o amor era medo Eu achava melhor acordar sozinho Quando o amor era medo A vida era andar por entre espinhos Quando o amor era medo Eu achava melhor acordar sozinho Quando o amor era medo A vida era andar por entre espinhos Às vezes você se comporta Como se não estivesse a fim